Amanhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, o senhor já falou várias vezes, inclusive em entrevista, que ele se tornando inelegível seria vítima e o Valdemar Costa Neto falou que é melhor ele inelegível do que sem essa condenação do TSE. O senhor concorda com o Valdemar? Não, melhor não. Eu preferia ter a opção de poder votar no presidente Bolsonaro daqui a três anos, seja que cargo ele venha a disputar. Mas se essa injustiça acontecesse, o Brasil na quinta-feira estará vindo nascer um líder político sem precedentes, que vai ter uma força política de eleger os seus candidatos pelo país, jamais vistos na nossa história. Mas o senhor está disposto ainda a ser um vice, um candidato a vice-presidente? Não, as candidaturas de vice-presidente e presidente são candidaturas que não nos pertencem. Meu foco é o Piauí. Lógico que se tiver a oportunidade, quem é que não sonha em ser vice-presidente ou presidente da República? Mas isso não está na minha ideia no dia de hoje. Eu quero cumprir o meu mandato como senador pelo Piauí e depois ver se nós vamos disputar o Senado ou o Governo do Estado no final desse mandato.